Um homem que mentiu para a polícia, a PM descobriu e ele recebeu a pulseira de prata. A polícia militar fazia buscas e rondas pelo bairro Jardim Cangalha, zona norte de Três Lagoas, quando abordaram um homem de 30 anos. Ao ser indagado sobre o nome, o mesmo deu para os policiais o nome de um primo. Os policiais desconfiados porque já conheciam o rapaz, acabaram indagando se ele não estava tentando enganar os mesmos. O homem disse aos militares que não, que o nome dele era aquele. Após os policiais fazerem uma busca no banco de dados e comparar a foto com o homem que estava lá, ele acabou confessando que teria utilizado o nome do primo para tentar enganar os policiais porque ele estaria há três meses evadido do sistema prisional. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de polícia civil, aonde vai responder por falsidade ideológica e também agora voltará para o sistema prisional para continuar cumprindo a pena a qual ele tinha sido condenado e estaria evadido do sistema semiaberto.